Oi meus amores, olha quem está de volta, eu, Michelle e Barbie Hoje eu venho com mais uma resenha, a resenha de hoje é da Abelha Rainha Vou voltar com tudo pra Abelha Rainha, tem muitos produtos aqui pra fazer resenha, tem produtos pra chegar E vocês também tão me pedindo, né, então estou eu aqui, Michelle e Barbie, de volta com as resenhas da Abelha Rainha Minha baby tá dormindo bem ali agora e ela acorda, gente, ela tem que parar pra dar mamazinho Então quanto mais rápido, melhor A resenha de hoje, gente, são das sombras da Shine Colors Que é a sombra em pó da linha Shine Colors Gente, eu tenho várias aqui, ó E eu vim falar sobre elas com vocês e mostrar elas são perfeitas, gente, são lindas Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês querem ver esses produtos e saber o que eu achei, continue achando e vem comigo Bom, meus amores, essa linha é uma linha super baratinha da Abelha Rainha Apesar que a Abelha Rainha é de produtos baratos e de qualidade Eu amo a Abelha Rainha, gente, eu amo, 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 amo Então, assim, é uma linha que eu amo, 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 é uma mais linda do que a outra Eu vou mostrar elas pra vocês Não vai ter como eu usar todas no meu olho, porque são várias Mas eu vou mostrar aqui no braço pra vocês Que essa linha tem o fixador de sombra São próprio pra usar aqui, essa linha aqui do sombra em pó que eles lançaram Então eu tenho o fixador Tá aqui, é o que a gente vai usar Agora as sombras Eu tenho essa aqui que foi lançada há pouco tempo Que é a Pôr do Sol Que é um tom vermelhinho, ó Já vou passar aqui no meu braço Eu creio que é ela que eu vou usar hoje Ó o tom dela Ela é linda Vou aplicar ela aqui no meu braço Mas essa é a Pôr do Sol Ela vai pigmentar mais quando eu aplicar o fixador A próxima É uma clarinha É a Rosa Paetê Eu amo essas sombras clarinhas Sabe, tem umas que eu nem abri, como essa aqui, ó Então, tipo, nem sei a cor dela direito Mas eu achei ela linda Olha o tãozinho que ela é, gente Sério, brila Brila, ó, brilha Ai, meu Deus Eu dei a sombra quase tudo, gente Ai, consegui voltar Olha isso, gente Ela tem uns glitter Fruta cor Gente, olha que linda Meu Deus Meu Deus Olha isso Olha isso, gente Que linda Ela tem glitter fruta cor Vocês não tem noção Quando essa sombra É perfeita Gente, ela é linda Meu Deus A próxima É... Luz dos olhos É um branquinho Caraca, essa é linda, gente Essa rosinha É branquinha, ó Bem brilhosinha Gente, olha isso aqui Gente, olha Bem direito Gente, olha esse glitter Tenho Essa aqui que é a douradinha Bronze Essa aqui eu já testei Ela tá abertinha Mas olha isso Vocês têm noção Quanto isso brilha Ah, eu tenho o iluminador Também Só que esse aqui É sombra em pó Glitter Só que ela é o iluminador Ela é da mesma linha Só que iluminador Ela é mais iluminadora Do que as outras Meu Deus, gente Olha isso aqui Mais glitter Olha isso aqui Olha Gente Olha isso Olha Olha Gente, olha isso Tá vendo a diferença Ela é mais brilhosa Do que a outra Ó Essa aqui dá pra usar Perfeitamente Como iluminador Gente Perfeita Aplica logo na pálpebra Que eu tô ansiosa Gente Muito show De bola Muito linda Então vou pegar O fixador de sombra Que é Próprio pra usar Com elas Pra fixar elas Olha Olha Assim Ele é uma serinha Ó E você aplica Em toda a pálpebra Ó Uma serinha Ó Eu vou usar Essa aqui Que foi lançamento Que é a Vermelhinha A porra do sol Vou colocar ela Num pincel Gente, eu derrubo tudo Meu Deus Quando eu vou gravar O vídeo Eu vou colocar ela Num pincel Vou pegar ela Com o pincel Olha isso Tá vendo o glitter? O brilho Aplicando de batidinhas Ó Gente Que sonho Hum Quem tiver a oportunidade De comprar essas sombras Comra Ó Eu deposito Elas Eu não Arrasto Olha isso Gente Eu deposito Por quê? Porque como elas São soltas Ó Suja Ó Como suja Aqui Mas olha isso Gente Olha Isso Meu Deus Ó Tá vendo? Aí eu vou depositar Depois que eu depositar Que eu venho esfumando Eu amo Essa sombra brilhosa Eu amo O glitter Vocês não tem noção Aquela Aquela que é Iluminador Vou buscar os olhos A iluminador Pra gente aplicar No cantinho da lágrima E abaixo do olho Ó Vou pegar ela Vou pegar aqui abaixo Agora eu esfumo Tá? Que eu tô depositando Ó Gente Essa é linda Meu Deus Eu não tenho noção Tão de glitter Que tá caindo aqui É muito linda Vocês não tem noção O brilho Disso Eu recomendo muito Pra vocês Comprar É muito barata E muito boa Gente Dá pra você trabalhar Com ela Dá pra você esfumar Tem umas que não dá Não é igual Aquelas alas de borboleta Que é puro glitter Que nem fixa Sabe? Fica voando glitter Elas não Elas não perdem Nem o brilho Quando você esfuma Ela não perde Só que eu aconselho Vocês a fazer o olho Primeiro Quando vocês usar Pra depois fazer a pele Porque se cair na pele Gente Você vai tirar Até com esses Pincéis aqui Leve um leque Acaba banchando Sua pele Então Sabe Ela fixa muito E é muito pigmentado Então eu recomendo Vocês a usarem assim Sombras de ótima qualidade Realmente Com o fixador de sombras Ela fica Bem mais pigmentada E assim Tá melhor E eu tô apaixonada Gente É uma coleção Que eu amo Da Abelha Rainha Recomendo muito 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 Pra vocês São produtos baratos De ótima qualidade Pra quem gosta de glitter Pra quem gosta De brilhar Assim igual eu Pode comprar Que vocês vão se arrepender Fora o preço A gente Sete e pouco Recomendo muito Espero muito Vocês não gostaram Desse vídeo Se você gostou Clica muito Em gostei Inscreva no meu canal E me siga Nas minhas redes sociais Pra vocês Cargurir de todas as novidades Um super bem E até o próximo vídeo